Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Gabriel Landi e eu vou dar para vocês uma dessas aulas do curso de verão, junto com a professora Bárbara Amaral e o Marcelo Martinelli. Eu estou atualmente num ano sabático aqui na Irlanda, então eu não estou presencialmente no Instituto, por isso que eu gravei essa aula para ser exibida para vocês durante o curso de verão. Então, o assunto que eu vou falar é a termodinâmica quântica, que é a área que eu trabalho, deixa eu começar compartilhando a tela aqui. Então, eu queria dar para vocês hoje aqui uma breve introdução à ideia de termodinâmica quântica, quais são os problemas que a gente estuda, qual a relevância desses problemas e motivar um pouco vocês de por que esses problemas são interessantes, tá? Bom, então vamos começar, eu quero começar um pouco com a motivação da termodinâmica clássica, né? Acho que antes de falar de termodinâmica quântica, a gente precisa primeiro estabelecer aqui os conceitos importantes que a gente vai abordar no caso da termodinâmica clássica, né? Então, vamos começar falando em particular da segunda lei da termodinâmica. Termodinâmica. A segunda lei, ela é muito importante, talvez a lei mais importante da termodinâmica e também a lei mais, digamos assim, profunda, porque ela tem várias implicações que não são nada triviais, né? Então, eu queria discutir um pouco com vocês alguns exemplos de como que a segunda lei entra no mundo real. E eu acho isso, inclusive, interessante porque os exemplos que eu vou discutir aqui são exemplos que nem sempre são muito amplamente discutidos nos cursos de graduação. Então, acho que isso daqui que eu vou falar vai talvez complemente de uma forma bacana o que vocês já estudaram de termodinâmica. Então, a configuração que eu vou estar interessada é uma configuração bastante padrão, digamos assim. Eu vou considerar um sistema físico aqui, eu vou chamar esse sistema de S, e eu vou considerar esse sistema como conectado a dois banhos térmicos, um banho que eu vou chamar aqui do banho quente, eu vou usar talvez a letra em inglês para ficar um pouco mais fácil, então hot, e aqui um outro banho que eu vou chamar de frio, então coach. E esse sistema, ele também pode extrair ou absorver trabalho, né? Então, além disso, eu tenho aqui também um agente externo que pode, por exemplo, realizar trabalho nesse sistema. Esse tipo de diagrama é a configuração padrão que a gente considera em termodinâmica tradicional e também é a configuração padrão que a gente estuda em termodinâmica quântica. A gente vai estudar a versão quântica desse tipo de problema, ou seja, um sistema ligado a múltiplos banhos térmicos, o que significa banhos térmicos, né? Ou seja, o sistema pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma coisa pequena, inclusive, ou um pistão, sei lá, do carro, ou também, sei lá, alguns átomos aqui, não importa, e esse sistema vai estar ligado em banhos que são imaginados como coisas grandes ou objetos macroscópicos que podem trocar calor com o sistema, né? E esse banho, então, está numa temperatura quente e esse aqui numa temperatura fria, ou seja, T-hot maior que T-coach, beleza? Bom, então, a primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei, ela diz pra gente que a taxa com que a a energia do sistema varia, né? Isso aqui é o que a gente chama da energia interna. Inclusive, na verdade, deixa eu até usar a letra E aqui pra energia, pra ficar mais claro, né? Então, a taxa com que a energia do sistema varia desse sistema S aqui, a energia interna de S, essa taxa, ela só pode variar por três origens, tem só três coisas que pode fazer essa energia variar. Ou é o trabalho que é feito externamente, que é essa setinha aqui, então, isso aqui é o que eu vou chamar de W ponto, ponto é pra dizer que é uma taxa, né? A taxa com que se realiza trabalho, ou o calor que é trocado a cada instante com os reservatórios. Então, ou eu vou ter um calor com o reservatório quente, ou um calor com o reservatório frio. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, ela é simplesmente um balanço energético. Ou seja, a primeira lei, ela estabelece uma lei de conservação, ou seja, o que entra e o que sai e qual é o total, tá? Bom, a segunda lei, por outro lado, ela diz respeito à entropia. A gente vai definir o conceito de entropia do ponto de vista da mecânica quântica daqui a pouco. Por enquanto, é mais fácil pensar em entropia como a entropia que vocês viram no curso de termodinâmica tradicional, ou seja, aquela entropia termodinâmica, né? A ideia da segunda lei, ela é, no fundo, estabelecer que, ao contrário da energia, entropia não satisfaz uma equação de continuidade. Então, não satisfaz... Uma equação de continuidade, ou a gente pode falar também uma lei de conservação. Ou seja, a entropia é diferente de energia, no sentido que a entropia que sai de um lugar não tem que ser igual à entropia que entra no outro. Energia é conservada nesse sentido, né? Se a energia saiu de um lugar, ela teve que chegar em outro lugar. Com a entropia, isso não é verdade. Ela não precisa satisfazer esse tipo de lei de conservação. Então, o que pode se identificar, né? Ou seja, o que a tria da termodinâmica diz, é que é possível identificar um fluxo de entropia para cada reservatório, que é dado por uma expressão que foi desenvolvida por Clausius, lá no século XIX, que é, ou seja, o fluxo para o reservatório quente, é o calor para o reservatório quente dividido pela temperatura do reservatório quente, e o fluxo para o reservatório frio é o calor para o reservatório frio dividido pela temperatura do reservatório frio. É hot-hot, cold-coach. Então, a segunda lei, ela diz que a entropia, que até que é possível identificar fluxo de entropia, ou seja, identificar uma coisa que está fluindo, mas isso daqui não vai ser compatível com a mudança de entropia do sistema. Ou seja, a gente não consegue escrever isso daqui, ó. Então, fluxo 1 mais fluxo 2. Isso seria uma lei de conservação, né? Seria uma equação de continuidade. O que flui para os reservatórios bate com o que saiu do sistema. Isso não é verdade. Você tem mais um termo aqui, que a gente, em geral, vai chamar ele de sigma ponto, que é o que a gente chama da taxa de produção de entropia. Taxa de produção de entropia. Vou até colocar isso em outra cor aqui, porque essa grandeza é importante para a gente lembrar. Então, essa taxa de produção de entropia é a grandeza central da segunda lei da termodinâmica. Ela representa uma entropia que é produzida espontaneamente no processo. Então, sigma é entropia que é produzida... Produzida no processo. Em qualquer processo termodinâmico da nossa máquina térmica, do nosso dispositivo. E a segunda lei, então, ela pode ser formulada matematicamente como dizendo que sigma ponto é maior ou igual a zero. Ou seja, a entropia é produzida. A entropia é uma coisa que se produz. Então, se ela se produz, a taxa tem que ser uma coisa positiva. Nunca pode ser negativa. Então, isso daqui é muito massa, porque é uma maneira de a gente formular a segunda lei matematicamente. Se vocês lembrarem do curso de termodinâmica, talvez vocês lembrem um pouco da segunda lei formulada em palavras. Você tem aquela formulação de Clausius, formulação de Carnot, de Kelvin, etc. A gente vai voltar para elas daqui a pouquinho. Que, no fundo, diz... Ah, uma máquina térmica não pode operar entre reservatórios, tá, tá, tá. Aquilo lá em palavras. Eu gosto dessa formulação aqui porque permite a gente escrever a segunda lei como uma formulação puramente matemática. Ou seja, tem uma grandeza que a gente define como sendo a produção de entropia que ela é sempre maior ou igual a zero. E isso daqui é a restrição fundamental que existe, que vem da segunda lei da termodinâmica. Bom, vamos então tentar entender quais são as consequências disso para, por exemplo, a operação de uma máquina térmica. Então, consequências. No fundo, o que eu quero argumentar aqui? Eu quero argumentar que a produção de entropia e esse conceito de produção de entropia é útil. Ele é importante, né, para descrever problemas físicos. Então, vamos resumir aqui a primeira e a segunda lei. Então, eu vou subir aqui. Vou pegar a nossa primeira lei aqui. Copiar ela e colar aqui. E vou pegar também a segunda lei. Opa. Copiar ela aqui e colar. E vamos analisar o que acontece no caso de uma máquina térmica que está operando em um estado estacionário. Então, a máquina térmica é essa daqui. É a mesma máquina de antes. Está ela aqui. Deixa eu talvez colocar... Ganhar um espacinho aqui. Colocar tudo isso aqui embaixo. Colocar minha máquina aqui. Opa. Pronto. Então, qual que é a ideia? Vamos supor que essa máquina está operando em um estado estacionário. Estado estacionário significa que a energia do sistema em si não está mais mudando. Então, essa energia de DT aqui, ela agora está... Ela para de mudar. Ou seja, isso daqui é igual a zero. E a entropia do sistema também não está mais mudando. D, S, D, T é igual a zero. Então, vocês veem, o estado estacionário, ele é uma coisa que a gente usa muito nessa nossa área de pesquisa, e que é muito interessante, porque no estado estacionário, as propriedades do sistema não estão mais mudando. Mas isso não significa que não tem coisa acontecendo. Ou seja, não significa que não é interessante. Tem coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Ou seja, no estado estacionário, apesar da energia do sistema não muda mais, continua tendo calor fluindo para os banhos e continua tendo trabalho. O trabalho é esse daqui, esquecido de colocar aqui. Vou escrever aqui. A diferença é que essas grandezas todas, há um balanço. Então, no estado estacionário, todo o trabalho injetado no sistema é balanceado pelo fluxo de calor para os dois reservatórios. E o que é legal é que essa mesma noção de balanço também pode ser dita da segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a entropia do sistema não muda mais. Por que ela não muda mais? Porque toda a entropia que é produzida no sistema acaba fluindo para os reservatórios. Lembra que esses termos aqui representam o fluxo de entropia. Então, isso aqui está dizendo que a entropia está sendo constantemente produzida no sistema, mas que essa entropia produzida acaba fluindo para os reservatórios. Então, essa é mais ou menos a ideia da primeira e da segunda lei no caso do estado estacionário. Vamos agora ver o que isso significa. Então, vamos considerar a operação de uma máquina térmica. E vamos calcular a eficiência. Então, a eficiência da máquina térmica ela é definida como sendo o trabalho extraído o sinal de menos é porque é um trabalho extraído por isso que a gente coloca o menos dividido pelo calor do banho quente. Ou seja, ela é o quanto que você consegue extrair versus o quanto que a sua fonte de energia digamos assim é capaz de prover. Então, a imagem da máquina térmica que isso aqui é uma fonte de energia parte dessa energia vira trabalho útil então, nesse caso aqui numa máquina térmica essa flecha, inclusive ela é para baixo ou seja, você está extraindo o trabalho e o restante acaba fluindo aqui para o banho frio. Então, você pega essa fonte de energia extrai um pouco de trabalho útil e joga o que sobra no banho frio. E essa daqui é a eficiência. E agora vamos fazer uma manipulação simples aqui vamos usar a primeira lei aqui para eliminar o W então, eu vou escrever menos W ponto como sendo QHOT ponto mais QCODE ponto sobre QHOT ponto então, isso aqui vai ser 1 mais QCODE ponto sobre QHOT ponto e agora vamos fazer mais uma modificação e vamos usar a segunda lei para escrever para eliminar o QCODE ponto então, eu vou eliminar o QCODE ponto dessa fórmula aqui então, eu vou escrever aqui QCODE ponto igual a TCODE vezes menos SIGMA ponto menos QHOT ponto sobre THOT e eu vou substituir isso na minha fórmula da eficiência então, eu vou substituir isso daqui opa, deixa eu talvez fazer diferente vou fazer aqui então, eficiência vai ser 1 mais TCODE sobre QHOT ponto menos SIGMA ponto menos QHOT ponto sobre THOT e aí, a gente vê aqui o que acontece esse QHOT cancela com esse cara aqui então, eu vou ter um termo que vai ser 1 menos TCODE sobre THOT e vai sobrar um termo aqui também que é TCODE QHOT ponto SIGMA ponto então, esse resultado pode não parecer muito mas ele é extremamente interessante porque isso daqui que a gente está vendo aqui é a eficiência de Carnot de uma máquina térmica eficiência de Carnot então, o que a gente vê é que, em geral a eficiência de uma máquina térmica ela pode ser escrita como sendo a eficiência de Carnot menos um fator aqui que é proporcional à produção de entropia e por que que isso é interessante? porque a segunda lei diz pra gente que SIGMA ponto é maior ou igual a zero portanto a gente conclui que a eficiência de qualquer máquina térmica é menor que a eficiência de Carnot ou seja essa constatação da segunda lei SIGMA ponto maior ou igual a zero implica que nenhuma máquina vai ter uma eficiência tão boa quanto a eficiência de Carnot então, isso é exatamente algo que vocês devem ter visto no curso de termodinâmica que é essa ideia de que a eficiência de Carnot é a melhor eficiência que alguém consegue ter pra uma máquina térmica e formulado dessa maneira a gente consegue explicar por que que nenhuma máquina consegue atingir a eficiência de Carnot ela não consegue atingir porque ela produz entropia ou seja você tem essa noção de entropia produzida no processo e por isso ela nunca atinge a eficiência de Carnot então isso daqui também introduz pra gente a ideia de que SIGMA ponto é uma medida de dissipação né é uma medida de dissipação de perdas dissipação de colocar talvez não colocar dissipação colocar de de perdas então ou seja por que que eu tô dizendo isso porque a gente sabe que a eficiência de Carnot ela ocorre por um processo irreversível é desculpa reversível né é ou seja eta igual a eta c quando o processo é reversível e portanto a gente vê que a proteção de entropia ela diz pra gente o quão irreversível é o processo né ou seja sigma ponto mede o grau de irreversibilidade grau de irreversibilidade beleza pessoal então olha só é aquela formulação do Carnot da segunda lei né a formulação do Carnot dizia mais ou menos é o seguinte né que se vocês lerem a formulação do Carnot da segunda lei ela vai ter duas partes a primeira parte vai dizer que a eficiência de uma máquina reversível só depende da temperatura entre os dois reservatórios né é essa constatação e a a a a máquina de Carnot é a máquina mais eficiente possível operando dentro das temperaturas então é esse resultado aqui agora ou seja a eficiência de qualquer máquina real é menor que a eficiência de Carnot e de novo porque isso acontece porque a a a a entropia é produzida vamos ver também um outro exemplo vamos falar de fluxo de calor então vamos considerar o nosso mesmo reservatório aqui a nossa mesma máquina tá mas vamos supor que a gente não tem nenhum agente externo realizando trabalho então não tem essa flechinha aqui ou seja a única coisa que você tem é o sistema ligado aqui no lado quente e aqui no lado frio então você pode imaginar que é o seu sistema é uma panela aqui a chama do fogão aqui a água da torneira né e então um lado da panela tá esquentando o outro lado da panela tá ligado na torneira você vai ter então um fluxo de calor né a de um sistema pro outro né fluxo de calor bom novamente deixa eu copiar e colar aqui a nossa primeira e a segunda lei então aqui tá a nossa primeira e segunda lei e o que vai ser de diferente agora é que a gente tá assumindo que não tem um agente externo realizando trabalho né então a gente vê com isso que a da primeira lei segue né que no estado estacionário que é hot ponto igual a menos que é cold ponto o que faz todo sentido né ou seja é a quantidade de calor que flui do sistema quente pro banho frio é igual a quantidade de calor que flui do banho frio do sistema pro banho frio né ou seja é a questão de conservação de energia o que vem daqui pra cá tem que ser o que vem daqui pra cá então isso é o que tá dito aqui agora a segunda lei o que que ela vai dizer pra gente a segunda lei ela diz que a sigma ponto vai ser igual a menos que hot ponto sobre t hot menos que cold ponto sobre t cold e se eu substituir aqui ou seja substituir o resultado da primeira lei por exemplo pro que cold eu vou ficar que isso daqui vai ser menos que hot ponto sobre t hot mais que hot ponto sobre t cold né porque o menos que cold aqui é mais que hot então a gente vai ficar aqui a sigma ponto vai ser igual a 1 sobre tc menos 1 sobre th vezes que hot ponto tá e esse resultado de novo pode ser usado agora pra a gente tirar alguma conclusão sobre o fluxo de calor porque de acordo com a segunda lei a gente tem que ter que sigma ponto é maior igual a zero né vou até colocar aqui maior igual a zero né isso aqui é a segunda lei então o que isso significa é que o sinal olha só que interessante o sinal de q hot ponto tem que ser igual ao sinal de 1 sobre t code menos 1 sobre t hot ou seja é é porque o sinal porque esse aqui é um fluxo né então ele pode ser daqui pra cá ou daqui pra cá a direção do fluxo pode ser em qualquer uma das duas mas o sinal da direção do fluxo tem a ver tem que ser igual ao sinal dessa diferença 1 sobre t code menos 1 sobre t hot porque o produto das duas coisas é positivo isso vezes isso é maior que zero então se isso daqui é positivo isso daqui tem que ser positivo isso daqui é negativo isso daqui tem que ser negativo mas como a gente viu que t hot como a gente está assumindo que t hot é maior que t code então 1 sobre t hot tem que ser maior que 1 sobre t hot ou seja nesse caso esse cara aqui 1 sobre t code menos 1 sobre t hot é uma coisa positiva portanto q hot ponto também tem que ser positivo em palavras o que isso significa é que o calor fluido quente para o frio então essa daqui é talvez a formulação mais bonita e mais simples e elegante da segunda lei ou seja calor fluido quente para o frio a gente sabe disso óbvio isso todo mundo sabe a gente nasceu sabendo isso mas por que que isso acontece por que que o calor não pode fluir do frio para o quente né porque isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica a direção natural do fluxo de calor é do quente para o frio é e isso daqui como a gente viu segue diretamente da constatação de que sigma ponto é maior ou igual a zero ou seja a positividade da produção de entropia garante que o calor vai fluir do quente para o frio muito bem vamos agora então começar a fazer uma transição para o mundo quântico tá é para ver o que tipos de coisas a gente consegue obter nesse caso tá bom para começar vamos falar de um exemplo que é o que a gente chama de Landauer Erasure Landauer Erasure é bom eu não sei muito bem como é que traduziria isso para o português mas é Erasure no sentido de apagar informação né é o processo com que a gente apaga informação então isso daqui vai ser interessante porque vai introduzir para a gente o conceito de informação e fazer a conexão de termodinâmica com informação e eventualmente com a informação quântica também tá então para começar vamos lá vamos considerar um sistema que que é da seguinte forma suponha que você tem uma caixa tá e essa caixa tem um compartimento e dentro dessa caixa tem um único átomo uma única partícula e essa partícula pode estar tanto na direita quanto na esquerda tá ou seja a o sistema só tem duas possibilidades então aqui a gente está entrando numa questão de informação ou seja às vezes a gente sabe em que lado a partícula tá mas a gente pode também não saber então a gente pode introduzir aqui o conceito de informação ou nesse caso também ignorância que seria o contrário de informação sobre a posição da caixa da partícula dentro dessa caixa e a gente vai fazer isso através da teoria da probabilidade então a gente vai introduzir uma probabilidade de PR e PL de right e left que é a probabilidade de encontrar a partícula na esquerda ou na direita então PR é a probabilidade de encontrar a partícula na direita e PL é a probabilidade de encontrar ela na esquerda que por normalização tem que ser 1 menos PR então a gente define uma vez que a gente tem essas probabilidades a gente define a entropia desse sistema como sendo menos essa soma P log P então PR log de PR menos PL log de PL isso daqui é o que a gente chama da entropia do sistema e é uma medida da ignorância que a gente tem sobre o sistema se a entropia é zero é porque a gente sabe exatamente em que lado a partícula está então se PR igual a 1 ou PL igual a 1 ou seja a gente sabe com certeza em que lado a partícula está então a entropia é igual a zero e se a gente é maximamente ignorante ou seja PR igual a PL igual a meio a gente não faz a menor ideia onde a partícula está então a entropia ela atinge um valor máximo que é log 2 logaritmo de 2 então a entropia ela é uma grandeza que varia entre zero no caso onde eu sei tudo e log 2 no caso maximamente ignorante ignorância máxima ela é uma grandeza positiva e portanto ela varre ela é zero quando você sabe tudo e ela é máxima quando você não sabe absolutamente nada bom agora vamos considerar o seguinte o seguinte problema eu tenho uma figura aqui deixa eu pegar essa figura para eu não ter que desenhá-la porque meu desenho ia ser uma tragédia então deixa eu só pegar ela aqui colocar ela aqui pronto aqui está minha figura então vamos considerar o seguinte experimento eu vou fazer um protocolo que tem as seguintes etapas eu começo aqui com o meu sistema eu não sei em que lado que a partícula está então eu tenho o meu compartimento aqui ela pode estar na esquerda ou na direita os quatro passos aqui eles são iguais a diferença é que aqui é digamos assim o que acontece se a partícula começa na esquerda e aqui é o que acontece se ela começa na direita então o que eu vou fazer é o seguinte o primeiro passo é eu vou remover a separação entre as duas então eu removo a parede a partição e aí com isso a partícula agora ela consegue ficar livre e ocupar qualquer estado da caixa agora eu vou pegar um pistão aqui também tem um pistão que já está colocado aqui e eu vou empurrar o pistão até a metade então eu empurro o pistão até a metade e agora depois aqui uma vez que eu empurrei o pistão eu recoloco a partição recoloco a partição então vocês veem que o que acontece é que no final com 100% de probabilidade eu vou ter a partícula na esquerda quando o processo começou a partícula podia estar na esquerda ou na direita tanto faz não sabia mas eu realizei esse protocolo e ao terminar esse protocolo com 100% de probabilidade a partícula agora está na esquerda então isso daqui é o que a gente chama de information erasure por que que é um information erasure porque qualquer informação que havia sobre a partícula que eu poderia saber ou não não sei mas qualquer informação no sentido de esquerda ou direita foi completamente apagado você vê esse processo ele é irreversível o que eu fiz aqui eu eu deletei completamente qualquer passado da partícula não sei onde ela começou não sei onde ela estava eu resetei ela para o estado zero isso daqui você pode pensar nisso como um bit de informação você está resetando o bit para o estado zero independentemente de onde ele está bom por que que o Landauer recebe o nome disso então isso daqui que a primeira pessoa que estudou esse tipo de problema foi um físico americano chamado Landauer o que que o Landauer fez que é o que a gente chama do princípio de Landauer o princípio de Landauer ele diz que existe um custo fundamental para pagar a informação existe um custo energético fundamental fundamental para pagar a informação ou seja esse protocolo aqui que a gente fez ele custa energia ele custa calor bom como é que a gente pode ver isso daí deixa eu talvez primeiro enunciar o princípio de Landauer então o princípio de Landauer ele diz que a quantidade de calor que o sistema tem que inserir para apagar a informação ela é sempre maior ou igual a menos a temperatura vezes a variação de entropia do sistema para a gente fazer algum sentido suponha que a gente começa inicialmente aqui com S igual a ln de 2 e a gente termina aqui com S igual a 0 porque aqui a gente não fazia ideia onde é que estava então S é ln de 2 e a gente termina sabendo com certeza que ela está na esquerda então S igual a 0 então a gente vê aqui que o delta S ele é 0 menos ln de 2 então é menos ln de 2 então com isso a gente também vê que a delta Q é maior ou igual a T log 2 isso daqui é o que é muitas vezes citado como sendo o princípio de Landauer ou seja você tem um custo de calor fundamental para apagar um bit de informação e isso daqui depende da temperatura desse bit então isso daqui ele é muito interessante e é um conceito muito usado em computação ainda hoje em dia porque isso significa que cada vez que você apaga um bit de informação do seu computador ou do seu celular você tem um custo energético que é dado por essa fórmula esse daqui é uma cota inferior ou seja o custo energético ele tem que ser maior ou igual a isso isso aqui é o mínimo os computadores atualmente ainda dissipam muito mais do que isso ou seja o custo que um computador na prática a energia que um computador na prática tem que investir para pagar um bit de informação ainda é muito maior que isso mas não é não está tão longe assim ou seja com a miniaturização dos computadores a gente na verdade está chegando perto desse limite de Landauer então isso daqui é parte da motivação de procurar novas formas de fazer computação uma delas sendo por exemplo computação quântica porque o computador clássico cada bit que você vai apagar você tem um custo que você não tem como evitar ou seja esse custo aquele é mínimo então você tem uma dissipação de calor uma dissipação de energia no seu dispositivo que você não tem como fugir e essa é mais ou menos a ideia do princípio de Landauer o que é interessante é que o princípio de Landauer ele é uma consequência direta da segunda lei da segunda lei e a gente pode ver isso se a gente lembrar a nossa expressão para a segunda lei a gente tinha escrito o seguinte DSDP era o fluxo de calor para o reservatório que ponto sobre T mais a produção de entropia aqui eu só estou supondo que só tem um único reservatório então não tem QHOT THOT QCODE TCODE só tem um banho só se eu integrar isso daqui no tempo T desculpa integrar no tempo integrando no tempo de zero até infinito eu obtenho que delta S é igual a 1 sobre T vezes delta Q mais a integral de sigma ponto DT de zero até infinito e por causa da segunda lei sigma ponto maior ou igual a zero a gente conclui então que delta S tem que ser maior ou igual a 1 sobre T delta Q que é exatamente o princípio de Landauer se eu escrever isso daqui como sendo delta Q menor ou igual a T delta S você pode talvez me criticar aqui e dizer que isso daqui está diferente desse cara aqui parece que eu fiz uma lambança aqui com os sinais mas na verdade é porque isso daqui é o calor absorvido pelo reservatório então para ser mais consistente eu tinha que ter colocado um sinal de menos aqui menos 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 e aí a gente obtém exatamente aqui o princípio de Landauer pronto melhor então opa falta um menos menos isso então esse daqui é o princípio de Landauer então é interessante que o princípio de Landauer ele é uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica e por que que ele é importante além de claro né dessa aplicação prática que eu mencionei ele é importante porque ele mostra que informação é física né ou seja é informação vou escrever isso daqui em palavras informação é física que é algo que está por trás de muitos dos nossos esforços atuais na área de teoria da informação quântica né que é quantificar o caráter físico da informação o princípio de Landauer ele dá um exemplo belíssimo de como apagar a informação tem consequências termodinâmicas inevitáveis ou seja existe um custo para apagar a informação ponto final né e esse custo ele é um custo em energia né ou seja a gente paga um preço em energia para apagar a informação o que é interessante mencionar também é que não existe um custo isso dá para mostrar né dá para mostrar que não tem um custo em adquirir informação adquirir informação não custa nada mas apagar a informação custa né e custa exatamente esse esse fator de Landau aqui então o custo está em apagar a informação não em adquiri-la Oi pessoal então voltando agora para a segunda parte da aula desculpa teve uma uma breve interrupção aí vamos então agora entrar na questão da termodinâmica quântica ou seja como é que a gente traduz tudo isso que a gente falou até agora para uma linguagem da mecânica quântica então agora a gente vai falar de fato da formulação quântica em particular eu vou focar aqui da segunda lei que é o que a gente tem falado com bastante ênfase aqui né quântica da segunda lei então como é que a gente vai fazer isso a gente vai considerar a seguinte configuração eu vou ter de novo um sistema aqui e esse sistema ele vai estar ligado num reservatório aqui e tá eu colocar e de environment tá e agora a gente vai descrever esse processo todo aqui usando a mecânica quântica então a gente vai dizer que o sistema S ele é descrito por uma matriz densidade roe e o banho aqui por uma matriz densidade roe genéricas tá então eu não vou fazer nenhuma hipótese sobre o estado que esses sistemas começam e essa interação aqui ela vai ser a interação entre eles né vai ser dada por uma dinâmica unitária então eu vou ter uma unitária aqui unitária U mediando a interação entre os dois então eu vou considerar ou seja o meu setup físico é eu tenho um sistema eu tenho um banho eles estão separados aí eu venho eu coloco eles em contato e eu deixo eles interagirem por um certo tempo então isso daqui vai me gerar um mapa onde eu vou começar com o sistema e o banho num estado produto e em seguida eu vou então aplicar a unitária o dagger o U e o dagger nesse sistema o que vai me produzir um estado correlacionado com o SE linha né então esse daqui é um mapa fundamental que a gente vai considerar que vai me descrever a dinâmica a interação entre sistema e banho isso daqui é se a gente parar para pensar um pouco é super super geral né a única hipótese aqui a única hipótese é que o sistema e o banho estão descorrelacionados em t igual a zero ou seja a roe s roe descorrelacionados inicialmente eu não estou dizendo nada de como essa unitária aparece ou seja essa unitária pode ser algum tipo de interação qualquer interação louca entre sistema e banho pode ser qualquer coisa eu não estou dizendo que o banho é grande ou pequeno o banho pode ser qualquer coisa pode muito bem ser alguns átomos aqui não importa isso daqui é uma formulação super 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 geral inclusive assim quanto mais a gente a gente pensa sobre isso né mais a gente percebe o quão geral é esse tipo de formulação porque realmente assim ela engloba muitos casos desde dois átomos interagindo entre si até dois sistemas macroscópicos interagindo entre si tudo engloba tudo está englobado nesse tipo de interação né então o que a gente quer fazer a gente quer descrever qual que é a produção de entropia desse processo produção de entropia nesse processo em particular a gente tem aqui uma evolução que uma vez que a gente terminou de fazer o sistema e o banho evoluírem a gente pode calcular a matriz densidade reduzida do sistema tomando o traço parcial então eu vou chamar isso de roe-se linha e eu vou dizer que isso é o traço parcial sobre o banho desse estado aqui o roe-se roe o dagger né então eu tenho essencialmente um processo físico aqui que é começando no estado roe-se e me levando num novo estado roe-se linha e a pergunta que a se fazer é qual que é a produção de entropia nesse processo né bom como é que a gente vai formular isso daí então existe uma formulação muito bacana que começou em 2012 sobre esse tipo de problema que é tentar formular isso usando grandezas puramente informacionais ou seja no sentido de teoria da informação quântica então a ideia é mais ou menos a seguinte a gente vai introduzir algumas grandezas aqui a gente vai introduzir então a entropia de um sistema nesse caso a entropia quântica é o que a gente chama de entropia de von Neumann S de roe é menos traço de roe log roe é a generalização da entropia que a gente discutiu anteriormente de Shannon aqui pro caso quântico a gente vai introduzir a informação mútua que a gente vai chamar de I entre A e B opa A e B que é definida como sendo a entropia dos estados reduzidos de A e B menos a entropia total e essa grandeza aqui ela é uma grandeza que ela é maior ou igual a zero e ela mede o grau de correlação entre dois sistemas mede a correlação entre A e B se ela é zero é porque os sistemas são descorrelacionados e se ela é maior ou a zero então ela está quantificando o quão correlacionados estão os dois sistemas e por último eu vou introduzir uma grandeza que a gente chama de entropia relativa que a gente escreve como sendo D de rho rho linha e ela é definida como sendo traço de rho log rho menos rho log de rho linha a entropia relativa ela é uma distância ela funciona como uma distância entre estados quânticos entre estados no seguinte sentido D de rho e ro linha é maior ou a zero e D e e e d de rho ro linha vai ser igual a zero C e só C C e só C rho igual a ro linha ou seja ela mede um pouco a distância a similaridade entre rho e ro linha no sentido que ela é zero só quando eles são iguais e caso contrário ela é sempre positiva bom então a ideia dessa formulação que a gente está fazendo é tentar escrever a produção de entropia em termos dessas grandezas e por que isso é relevante porque isso daqui dá uma noção operacional para produção de entropia ou seja a produção de entropia tem a ver com dissipação como a gente falou tem a ver com perdas mas o que que são perdas se a gente olhar para esses problemas de uma forma assim bem fina perdas são informações que são perdidas são aspectos do processo que a a a a gente não consegue recuperar então a ideia mais ou menos é olhar para isso daqui e pensar bom o quão irreversível é esse processo ou seja o quão irreversível é essa interação e se a gente parar para pensar sobre isso a gente vai ver que essa interação esse mapa aqui ele é um mapa reversível então essa questão aqui é perfeitamente reversível e isso no fundo toca num dos maiores paradoxos digamos assim da física da física estatística que é por que que o mundo macroscópico é irreversível por que que a gente tem irreversibilidade no mundo macroscópico se as leis básicas da física são reversíveis esse processo aqui é um bom exemplo ele é claramente irreversível basta eu aplicar a unitária o dagger que eu volto para estado original se eu aplicar o dagger ro s e linha u eu vou obter ro s ro e ou seja se eu fui eu consigo voltar exatamente para o mesmo lugar então o processo ele é perfeitamente irreversível então como é que pode que esse processo é reversível mas a gente sabe que no mundo macroscópico os processos são irreversíveis a resposta para isso daí está no fato de que a gente não consegue aplicar a unitária que a gente quiser porque a gente não tem acesso absoluto a sistema e banho a gente não tem acesso total a esse processo em particular é esse mapa aqui ro s indo em ro s linha igual a traço sobre o ambiente de u opa ro s ro e o dagger esse cara ele claramente ele é irreversível por quê? por causa desse traço parcial eu tracei fora o banho eu joguei fora o banho e agora então esse processo ele eu não tenho mais como recuperar qualquer tipo de correlação qualquer tipo de informação sobre o banho aqui está completamente perdida então todas as correlações correlações sistema banho ou seja ou seja a informação também também é perdida também é perdida então a ideia é formular a segunda lei de uma forma operacional eu estou dizendo olha claro se eu tivesse acesso a isso daqui tudo seria reversível mas eu eu vou supor que eu não tenho acesso a isso eu tenho acesso só ao meu sistema localmente o sistema interage com o banho e o que eu posso fazer é aplicar operações locais no meu sistema o que eu tenho acesso eu posso fazer medidas eu posso fazer qualquer tipo de operação no meu sistema mas eu não posso fazer medidas e operações globais no sistema e banho portanto qualquer informação local sobre o banho foi perdida e qualquer correlação que o sistema desenvolveu com o banho também se perdeu bom então a ideia aqui é que a gente vai baseado nisso a gente define a produção de entropia como sendo a soma dessas duas perdas como sendo a informação mútua em Rho SE linha e um termo que vai descrever a perda de informação local sobre o banho e isso daqui a gente pode usar para descrever isso daqui a entropia relativa então a gente pode colocar aqui a entropia relativa entre o banho depois e antes de interagir com o sistema então essa daqui é a formulação quântica da segunda lei ela diz que a produção de entropia tem a ver com a perda de correlações entre sistema e banho que é uma coisa que você não tem acesso e também com mudanças irreversíveis que são causadas no banho medidas aqui pela distância o quanto você tirou o banho do equilíbrio o banho começou aqui o quanto você tirou ele do equilíbrio bom e a gente pode ver que isso daqui recupera os resultados que a gente está familiarizado então em particular se o banho se E é igual a um banho térmico a temperatura T ou seja se a matriz densidade inicial ela é desse tipo aqui H sobre T Z onde H desculpa se eu escrevi assim beta HE melhor onde beta é 1 sobre T e HE é o Hamiltoniano do meu banho então se isso daqui é verdade a gente consegue mostrar então é possível mostrar que a produção de entropia vira delta S do sistema mais beta delta Q do banho ou seja é a fórmula original que a gente tinha começado a nossa discussão ou seja a gente recupera os resultados originais no caso onde o banho é térmico a uma temperatura T uma outra consequência interessante disso daqui então também é possível uma outra forma de escrever o resultado é que é muito legal é a sigma isso daqui eu estou pulando um pouco de conta tá pessoal mas é assim vocês podem confiar que é possível digamos assim é mostrar que a produção de entropia pode ser escrita como uma diferença de entropias relativas do sistema com relação ao estado de equilíbrio onde esse Rho S de equilíbrio é o estado de equilíbrio térmico do sistema na mesma temperatura do banho colocar aqui um Z só para deixar claro que é a função de partição então qual que é a ideia aqui a ideia é que isso daqui é uma distância o quão perto o sistema está do equilíbrio então esse cara aqui S de Rho S Rho S equilíbrio é igual à distância entre o estado do sistema e o estado de equilíbrio térmico e o estado de equilíbrio Rho S equilíbrio então quando o sistema interage com o banho a intenção digamos assim do banho é de termalizar o sistema ou seja o que o banho quer fazer é levar o sistema para o equilíbrio e a entropia produzida tem a ver exatamente com essa distância entrópica entre o sistema e o estado de equilíbrio ou em particular com a mudança dessa distância entrópica então é o inicial menos a final porque o final está mais perto do equilíbrio que a inicial então essa grandeza ela sempre vai ser positiva porque o banho sempre está tendo a puxar o sistema por equilíbrio térmico então isso aqui é uma formulação bacana porque ela dá um aspecto puramente informacional para a segunda lei em termos dessas grandezas entrópicas dessas entropias relativas e essa daqui então é uma das formas da gente formular a segunda lei da termodinâmica no caso quântico bom o que a gente pode fazer de interessante com isso daí a gente pode agora falar sobre qual é o papel o que que tem de quântico nisso ou seja quando eu olho para o resultado desse o que que realmente é quântico nessa história então a gente pode falar agora sobre o papel das coerências quânticas papel opa papel da coerência quântica a coerência quântica na produção de entropia então o o que que o banho ele ele tende a levar o sistema para o estado de equilíbrio térmico né então vamos colocar aqui uma uma base de energia para o Hamiltoniano do sistema vamos colocar aqui umas energias EN e alto estados N né então o estado de equilíbrio do sistema E a menos beta HS sobre ZS a gente pode escrever como sendo somatório em N de um certo PN equilíbrio NN onde PN equilíbrio é E a menos beta EN PN sobre a função de partição né então esse estado aqui você vê que ele é diagonal né na base de energia na base de HS né e esses PNs aqui é o que a gente chama das populações populações são as populações do sistema nos altos estados de energia opa peraí desculpa pessoal agora que eu vi que não tava atualizando aqui o iPad peça desculpa deixa eu corrigir isso daqui mas só então revisando aqui o que que eu escrevi né então desculpa o que eu escrevi aqui é que eu vou supor eu vou considerar uma base para o meu Hamiltoniano aqui tá a base EN EN e eu só vou escrever então o o estado de equilíbrio né como sendo então nessa base de energia e ele acaba sendo então diagonal nessa base com certas populações então esses PNs aqui são as populações de equilíbrio do sistema na base de energia mas se a gente considerar agora um estado geral então do sistema a gente sempre pode escrever ele como sendo a e colocar sei lá N M certos elementos P N M N M né então esses caras aqui N N são as populações são as populações e os elementos P N M com N diferente de M são os elementos que a gente chama das coerências então um processo clássico na física clássica só tem população né ou seja qualquer processo clássico a gente a única coisa que tem em jogo são as populações do sistema né o que que tem de novo no sistema quântico são exatamente as coerências é o fato que o estado quântico aqui ele não descreve só as populações dos meus níveis de energia né então colocar colocar aqui os meus níveis um dois três etc né esses sistemas são as populações de cada um desses níveis né ou seja a população aqui sei lá desse nível aqui vai ser P dois dois etc mas além disso o sistema pode estar numa superposição desses estados de energia então ele pode estar simultaneamente em um e dois assim por diante isso é o que a gente chama das coerências né e que vão ser dados por esses elementos não diagonais da da matriz densidade o que que a gente pode fazer agora a gente pode fazer uma separação né e pegar a nossa fórmula da produção de entropia né então eu vou copiar essa fórmula aqui e é possível mostrar que isso daqui pode ser escrito da seguinte forma o primeiro termo a gente vai chamar de sigma clássico né e um outro termo ou talvez vamos chamar de sigma pop e um outro termo que a gente vai chamar de sigma co de coerência né bom o H é de coerência então sigma pop pode ser escrito como sendo a entropia relativa entre o estado diagonal de S com o estado de equilíbrio e o estado diagonal de S linha com relação ao estado de equilíbrio e sigma co das coerências pode ser escrito como sendo a eu vou escreve-lhe assim é um C de Rho S menos C de Rho S linha onde esse C é uma grandeza que a gente chama da entropia relativa de coerência C de Rho e que ele vai ser ele é definido da seguinte forma ele é a a entropia do estado diagonal de Rho menos a entropia do estado Rho então a entropia relativa de coerência ela é uma forma de quantificar o grau de coerência do sistema então esse aqui é um quantificador de coerência de coerência de coerência então a grande conclusão que a gente chega é que a produção de entropia pode ser separada em dois termos ambos são individualmente positivos mas eles descrevem de uma forma bonita e limpa dois processos físicos que estão acontecendo quando o sistema quântico interage com o banho com o banho térmico duas coisas acontecem em primeiro lugar as populações do sistema se ajustam o banho quer impor certas populações no sistema que são as populações térmicas então a interação com o banho vai ajustar as populações do sistema e esse processo é irreversível esse processo contribui com uma certa produção de entropia e isso é dado por esse termo por esse termo aqui mas por outro lado o sistema é quântico ele também tem coerência quântica e o estado que o banho quer impor no sistema não tem coerência quântica ele é diagonal então além de ajustar as populações o banho também vai destruir as coerências ou seja o banho qualquer superposição que exista aqui a tendência do banho é de destruir essas coerências e isso também é um processo irreversível e isso é quantificado por esse segundo termo aqui então o que é interessante desse resultado é que é possível a gente separar a segunda lei da termodinâmica em um processo que é clássico que é válido igual a qualquer processo da termodinâmica clássica mas somado a um outro processo que tem a ver com os fenômenos quânticos que estão acontecendo que tem a ver com a perda de coerências quânticas ou seja quando o sistema interage com o ambiente ele perde coerências quânticas e essa perda de coerências é um processo irreversível e ele vai ser dado por esse novo termo aqui então esse é um resultado importante nesse sentido porque ele mostra o que tem de diferente é um dos exemplos do que há de diferente entre o mundo clássico e o mundo quântico o mundo quântico tem esse recurso a mais no mundo clássico a gente só tem populações quando a gente vai para o mundo quântico a gente tem um novo recurso a gente tem coerências quânticas e essas coerências elas podem ser usadas para realizar processos termodinâmicos elas podem ser usadas para realizar processos como computação quântica informação quântica e assim por diante no fundo todos esses processos que estão por trás essas revoluções quânticas que tenho certeza que a Bárbara e o Marcelo vão conversar em bastante detalhe tem a ver com as coerências quânticas e o que esse resultado está dizendo ele está quantificando como que o quão irreversível são as perdas dessas coerências devido ao contato com o banho térmico então isso eu espero dar uma ideia para vocês de como é que a mecânica quântica se mistura com a termodinâmica essa é só uma das formas que isso acontece para produzir alguma coisa que é o que a gente chama de termodinâmica quântica certo? que é o que está no fundo misturando conceitos de termodinâmica como a produção de entropia com conceitos de informação quântica como por exemplo coerência então resumindo o que eu falei aqui para vocês o que eu dei como exemplo é de como a gente formula a segunda lei da termodinâmica para sistemas quânticos e que tipos de consequências isso tem que novos tipos de fenômenos aparecem nesse tipo de processo essa formulação que é legal dela é que ela recupera o caso clássico como um caso particular então toda termodinâmica clássica está embutida nisso daqui como um caso particular de um sistema que não tem coerência e aí em cima disso você tem também a coerência quântica atuando eu vou parar por aqui por uma questão de tempo mas espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem qualquer dúvida ou algo que vocês acham interessante discutir por favor entre em contato comigo será um prazer conversar com vocês tá bom pessoal aproveitem bastante o curso aí e a gente vai se falando tchau tchau brigadão tchau